Então tá aí um lançamento totalmente inesperado, não imaginava que a Zblaze iria pra esse nível, pra esse tipo de smartwatch. Tá aí o lançamento Zblaze Thor Ultra, na descrição tem o link de compra, tem também os links dos meus grupos no Telegram, com cupons, promoções em smartwatch, vale a pena participar, todo dia lá tem ofertas, você vê também cupons, então é uma boa. Enfim, vamos lá ao que interessa, o meu já tá vindo, assim que chegar eu trago pra vocês um review detalhado, mostrando tudo que o smartwatch tem a oferecer ou não. O link principal de compra que tá aí na descrição, que é o link do AliExpress, ele vem aqui pro meu Instagram. Então recomendo que vocês participem, me sigam aqui, porque todo dia tem ofertas exclusivas aqui no Stories, também tem mini reviews, então vale a pena seguir pra acompanhar esses conteúdos diferentes do YouTube. E aí você vem aqui no link do perfil, e aí você tem acesso ao Zblaze Thor, tá aqui, ele vem direto para o AliExpress. Vamos lá falar do mais importante que é o preço, o preço normal, está excelente, porém tem o bait, tem a trap, que é o seguinte, você paga mais outro smartwatch de imposto, e aí fica aquele preço maravilhoso, pagando aquele imposto delícia. Enfim, então é isso. Pode ser que mais pra frente ele esteja disponível aí no Mercado Livre, com certeza a galera vai importar, vai revender, esteja disponível na Amazon. Na Amazon eu acho mais difícil, né, de início assim, mas provavelmente no Mercado Livre, em breve ele esteja. De qualquer forma, vamos lá mostrar pra vocês tudo o que o modelo tem a oferecer, como já dá pra ver, é um modelo aí top de linha da marca, e ele traz funções avançadíssimas, avançadíssimas mesmo, porque ele tem Android, Google Play, e com isso você tem funções de um top de linha, tá? Eu não vou comparar ele a um Galaxy Watch 4, não vou comparar ele a um produto desse tipo, porque ele não chega exatamente nesse nível, mas ele entrega funções muito próximas, tá? E o preço normal, né, tirando imposto, é muito bom como a gente viu. Bom, descendo aqui, vamos lá, visual, achei que ficou bem bonito, lembrou um pouco aí os modelos da Huawei, achei que ficou com visual bem agradável. O legal, ó, que eles colocaram aqui, ó, Gorilla Glass na tela, uma belíssima tela AMOLED, pelo que deu pra notar. O bacana é que ele tem 16 GB de memória interna pra músicas e apps, muito legal, e 4G, tá? Eu não vi se é via eSIM ou via chip mesmo, vamos descobrir isso. Vamos falar aí, Android com Google Play, beleza? O acabamento, aparentemente, aqui todo em metal, né, muito bem acabado, a coroa que interage com o sistema, é um relógio que ficou muito bonito, muito bonito mesmo, e aparentemente muito bem acabado, né? Enfim, 4G LTE, legal, aqui ele fala um pouco do processamento, né, um processador de 4 núcleos, com a tecnologia aí de 28 nanômetros, que é ok, né, não é nada nossa surpreendente, mas também não é ruim, ok, dá pro gás, pro preço, acho que tá bom. Aqui eu já comentei essa questão, a coroa, né, que interage com o sistema excelente, obviamente tem Wi-Fi, tem GPS, muito bom, com 4 sistemas de posicionamento, o legal que você pode baixar é o GoMaps, então tem funções realmente bem avançadas, bem tops. Pelo que eu entendi, ele traz um sistema novo de medição, tá, que não tem outros modelos da marca, é um modelo mais avançado, com mais precisão, parece que até na parte de baixo ele é em metal, né, pelo menos essa imagem aqui dá a entender isso, né, e o acabamento realmente é em metal, né, o corpo em metal, muito legal, muito legal mesmo. Ah, aqui, ó, o acabamento de baixo, ele é um vidro de cerâmica, né, a tradução seria isso, então, bem diferente, hein, o acabamento tá muito legal, tá muito premium, realmente. Ele tá com configurações realmente de um top de linha, e isso fica comprovado também pela bateria, a bateria é mais ou menos aí uns dois dias, que seria a bateria de um top de linha, de um Apple Watch, de um Galaxy, e realmente tá muito bom de bateria pelo tanto de funções que ele tem. E a bateria é gigantesca, né, 930 mAh, lembrando que até tempos atrás você tinha aí iPhones com mil e poucos de mAh de bateria há alguns anos atrás, então realmente é muita bateria pra um smartwatch, né, fantástico, dá pra ver que tem um microfone aqui, deve ter a saída de som do lado, pra chamadas, pra comandos de voz, então você pode provavelmente baixar algum assistente, alguma coisa, tá, legal. E aqui você tem o grande destaque desse smartwatch, que é a Play Store, então com a Play Store você pode baixar aí literalmente milhares de apps, isso é muito bom. Monitoramento do batimento, do oxigênio, não fala se é automático, né, o oxigênio, já desço ali pra gente ver o anúncio, mas enfim, e aqui ele mostra mais um pouco o design, muito bonito, muito bem acabado mesmo, né, gostei demais. A pulseira parece que tem um material bom também, você tem aqui o passador duplo, o fecho eu não sei se é de metal, mas provavelmente é, tá, show de bola, fantástico. Ó, 2GB de RAM, bom, hein, 2GB de RAM é bacana. Com 2GB de RAM não fica aquele desempenho, nossa que incrível, surreal, mas dá conta do recado normalmente, roda bem, e os 16GB de memória interna é bom também, dá conta aí pra baixar os principais apps, deixar umas outras coisas na memória, tranquilo, tá, pro preço tá excelente. Aqui outra coisa bem interessante desse smartwatch, a tela, a tela tem o mesmo tamanho da tela do GTR4 do Amazfit, né, fantástico, uma tela AMOLED bem legal, com o PPI bem alto e muito brilho, mil nits, então realmente é uma tela aí que vai ter bastante brilho, bastante qualidade, uma tela grande, caramba, os caras fizeram um trabalho bem feitinho aqui, bem feitinho mesmo, ó. O carregamento tem carga rápida, não sei se é por indução, né, deixa eu ver aqui em cima as imagens da parte de baixo do relógio, né, ó, tá aqui os pluguezinhos, mas ele fica bem discreto, né, ele até parece a parte de medição do relógio, eles fizeram de um jeito que ficou bem discreto, então até parece ser por indução. Legal, não é por indução, mas já tem uma basezinha que parece por indução, já deixa ele mais premium, já deixa ele mais sofisticado, bem melhor do que aqueles pluguezinhos, né, minúsculos que você coloca ali e tal, então ficou muito bom, gostei disso também. Aqui a questão do 4G, tá, até agora não vi nenhum lugar que dá pra inserir o chip, só se for no lado esquerdo, que até agora não mostrou nenhuma imagem do lado esquerdo, né, mas enfim, ele também não cita eSIM, nem nada do tipo. O bom mesmo é que seja por chip, né, porque um eSIM já dificulta pouco, não é qualquer smartwatch que consegue funcionar com eSIM aqui no Brasil, são pouquíssimos, com o chip você tem a vantagem de colocar o chip ali e pronto funcionar, né, tem essa vantagem. Enfim, aqui já comentei essa questão, como você tem Android e Play Store, então você pode baixar os apps famosos, YouTube, WhatsApp, Gmail, Facebook, TikTok e assim vai. Excelente, tá, excelente mesmo. E aqui alguns apps que já vêm aí instalados, tem a Play Store e mais essa loja aqui pra você baixar apps à parte, né, enfim, player de vídeo, player de música. Ó, monitoramento de 4 horas do batimento, ele não cita o monitoramento automático do oxigênio, tá, então ele não vai ter provavelmente, né, um teste manual, mas tem. E monitoramento diário e aqui outras questões. Ele não fala realmente do chip ser eSIM, então é aquele sistema manual, né, que você faz a inserção ali do chip físico, como falei, tem essa vantagem de funcionar, né, se fosse eSIM provavelmente não iria funcionar aqui no Brasil. Aqui ele explica, ó, nano SIM, então é isso mesmo, é um chip físico. A bateria é realmente gigantesca pra aguentar tudo isso, né, muita função, muita coisa. Enfim, gostei, realmente gostei. Eu acho que pelas funções ele entrega a experiência de um top de linha por preço de intermediário, falando do preço como imposto, então nesse sentido ele acaba valendo a pena, porque você pega um intermediário premium, é até mais caro, né, um GTR 4 hoje é mil reais, né, você pega um Huawei GT4, ele é mil e duzentos, então ele é mais barato que um intermediário premium e tem funções de um top de linha, tá. Claro, hoje no Brasil você compra o Galaxy Watch 4 40 milímetros por R$750, R$800, né, que é realmente um top de linha de uma marca já muito consagrada e tal, e aí é complicado você pagar R$800 num Zeblaze. Mas, entretanto, todavia, como falei, tem essa questão, ele é um top de linha com preço de intermediário premium, mas não tem toda aquela marca consagrada com smartwatch tops de linha, é uma marca de smartwatch de entrada, né, então tem toda essa questão. É uma opção legal pra quem busca algo diferente, pra quem busca uma alternativa, pra quem não liga de pagar o imposto, é uma alternativa interessante, tá. Mas, claro, não é um produto pra todo mundo porque tem várias barreiras aqui, né, tem a questão do imposto, tem a questão que mesmo que você compra um Galaxy Watch 4 no Brasil com garantia de um ano, então, assim, são muitas barreiras a serem quebradas. De qualquer forma, eu vou trazer pra vocês o review, quem quiser comprar o link até embaixo, como falei, ele vai lá pro Instagram, aí você clica lá e tal, e eu não tinha visto aqui, ó, é só dessa foto que ele mostra o chip, né, que você insere lá do esquerdo aqui mesmo, é isso que eu imaginava. Beleza? Então, vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho